Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui, mais um vídeo pra vocês, como podem ver, estou aqui novamente no Anime Catching Simulator Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar aqui conferindo o que veio na update do jogo, sim, o que veio na update do jogo, sério Eu não esperava que o jogo fosse atualizar já e simplesmente já veio um novo mapa e eu ainda não cheguei no próximo mapa, sério É, tá cada vez mais complicado, mas eu acho que vai ser bem rápido até pra mim passar esse mapa agora Porque basicamente ficou muito fácil realmente, tipo, o jogo atualizou agora e colocou algumas coisas bem interessantes E outras que eu não gostei tanto assim, de verdade, tipo, o evento que pedia eu sabia que eles iam colocar mais tempo Eu até estava com uma força simplesmente gigantesca e eles resolveram colocar esse egg aqui pra aumentar ainda mais a força das pessoas Tipo, dá pra você fazer fusões agora com os personagens, eu já fiz algumas fusões básicas aqui, como vocês podem ver Mas basicamente os personagens são muito fracos, né? Tipo, o que eu posso fazer com isso aqui? De verdade, tipo, ok, minhas espadas estão muito perfeitas, não tem dúvida disso Eu estou com uma espada Secret 2 estrelas, isso aqui é impossível ser melhor do que Secret 2 estrelas E também eu estou com algumas Secret aqui, e essa aqui é Immortal Eu já tentei pegar outras Secret, eu não consigo de jeito nenhum Mas uma coisa que eu não entendi é o motivo deles terem aumentado a vida de todos os NPCs Sim, eles aumentaram a vida de todos os NPCs Tipo, do nada, sem motivo nenhum, eles colocam, tipo, ó, eu vou explicar o que que eu fiquei chateado realmente Eles colocam algo que vai dar 60 de dano a mais, beleza? 60 de dano a mais, legal Só que daí eles vão e eles simplesmente triplicam o HP dos NPCs Sim, eles triplicaram o HP dos NPCs Olha isso, 110k, 150k, isso aqui era a vida do boss final E o boss final está com 400k de vida, sério Era 150k, era tão tranquilo para matar ele com 150 de power que eu estava Simplesmente eu estava com só isso aqui e dava 150 de power Então eu estava muito forte para o evento E também, ah, não, não basta eles fazerem isso Não, por que não piorar as recompensas do Craft? Sim, eles pioraram as recompensas do Craft Tipo, olhando assim de perto, parece que eles melhoraram Afinal, está 10 boss tokens, 50 magical hero dust pins, que já dá um inteiro Daí dá esse aqui, 10 skill tokens, 100 title tokens, que é uma coisa nova Já já explico como funciona 100 souls, tipo, e uma nova montaria, claro Mas só que daí você pensa, nossa, melhoraram muita recompensa De verdade? Não parece O preço aumentou muito mesmo, sério 3 boss tokens antes, estava custando 1 3 boss tokens Com 50 boss tokens, você pegava 150 Com 50, sério, com 50 pieces desses, você pegava 150 boss tokens Agora com 50 você vai pegar 10 Eles reduziram em 15 vezes Isso não faz sentido nenhum Ok, algumas coisas ainda continuam com o preço normal Por exemplo, o Naruto Leader, que é o boss do meu mapa atual Está ainda em 500, a espada ainda está em 180 E isso aqui ainda está em 180 Outra coisa que diminuíram também é skill tokens Eu fiquei lotado de skill tokens Agora está igual, literal Isso aqui estava, tipo, 1 a cada 5 Tipo, 5 a cada 1 5 tokens a cada 1 E eles simplesmente colocaram 10 a cada 50 Sério, isso aqui não faz sentido nenhum, de verdade Isso aqui, ok, título token É uma coisa nova, então faz sentido Mesmo assim, ainda 100 é caro E souls Souls foi o que eu achei sacanagem Porque antes era, tipo, 1 token desse a cada 5 souls Eu já achava que era caro para souls Agora simplesmente se tornou impossível, né Eu não vou pegar isso aqui de souls de jeito nenhum 50 para pegar 100 souls Que bom que eu já tinha pegado a maioria das coisas que eu queria, né Infelizmente souls eu ia pegar Só que agora eu não vou pegar mais, de verdade Tipo, eu estava querendo pegar para pegar as coisas mais evoluídas Mas agora simplesmente não é possível mais, de verdade Tipo, eu gostaria realmente, mas de jeito nenhum É simplesmente isso Ah, e caso me perguntei Sim, eu consegui mudar a coisa da passiva que eu estava usando Eu peguei, tipo, 2k de boss token Fiquei girando passiva E consegui pegar a passiva Dangerous Que aumenta o power e o damage Eu não vou ir atrás da legenda Ficou muito caro de pegar boss token De verdade, eu vou guardar esses boss token para alguma coisa Eu não vou pegar essa legenda de jeito nenhum Eu estava planejando pegar a legenda Só que com esse aumento aqui Não tem como mais pegar Agora o que eu vou pegar é, tipo, o boss Aqui, ó, a Thunder Z e o Naruto É a única coisa que está compensando agora Tipo, eu poderia pegar isso aqui só Eu poderia talvez pensar em pegar o título token O título token é muito bom, sem dúvidas Já que é uma coisa nova E também uns defense Mas até defense não faz sentido às vezes Então, bora lá Deixa eu explicar mais ou menos o que veio aqui para vocês Como vocês podem ver, está com um evento de 3 dias aqui É normal de final de semana É um evento de luck E também de power Eu estou ganhando 3 vezes com isso, sério É muita coisa mesmo E outra coisa também que veio para destruir o jogo É literalmente o sistema de títulos Sim, vai destruir o jogo praticamente Tipo, literal, você vai ganhar muito power Mas muito power mesmo E como você ganha power? Com um título Só isso, você vai ser aqui para o título e vai ganhando power Tem os títulos especiais e os títulos normais Para você ter noção Por que eu digo que o que vai destruir É simplesmente os tops recebem títulos de graça Se você for o top 1, você vai receber 1k Então, se o pessoal for o top 2 Nem tente Você não vai passar o top 1 A menos que você compre o título de Shishibukai Sério 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 títulos Sim, 9 títulos E, pelo que parece, você pode equipar os dois Então, resumindo A pessoa também vai poder equipar 1 Então, se você tem o título abaixo Você vai receber, tipo, o Champion Que dá 600 Nem se compara com o top 1 Então, o top 1 agora vai ser o top 1 para sempre Se continuar desse maneira Mas, beleza, né? Fazer o que? Não tem muito o que fazer Uma coisa legal é que eles colocaram esse título aqui Best Bunny Para todo mundo durante 14 dias Então, daqui 14 dias vai acabar isso Então, já recomendo Completem as missões Para liberar esses dois títulos aqui Esses dois títulos aqui é possível você pegar Então, eu recomendo já pegar eles Que vai expirar esse aqui E, outra coisa Esses títulos aqui Pegam com esse título aqui Com esse item aqui de título Se eu não me engano Isso aqui dropa derrotando os NPCs Eu posso até confirmar aqui Tipo, eu tava derrotando os NPCs No evento Skibid E eu dropei Então, aqui talvez drop também Deixa eu confirmar Não, não dropei Eu acho que tem uma pequena chance Será de dropar? Igual Souls Deixa eu confirmar isso O pior é que eu não confirmei isso Eu deveria ter confirmado anteriormente Eu vi que eu tava dropando De alguma coisa Mas deixa eu confirmar Se era aqui mesmo que eu dropei Tá, eu tava com 88 Vamos dar uma olhada agora Não, eu tô com 88 ainda Não subiu nada Será que é derrotando o especial? Olha, derrotando os especiais Dropa, tipo, esses martelinhos E coisa assim do evento E também dropa o título do Tolkien Então, se você derrotar os especiais Você consegue ganhar o título do Tolkien Ah, ok Derrotando os normais você também ganha Acabei de ganhar 3 derrotando o normal Só que é igual o Souls Tipo, tem uma pequena chance de drop Então, você vai ter que ficar derrotando os NPCs bastante Pra você conseguir pegar as coisas realmente, né Que você queira Porque, às vezes, vai dropar Souls Às vezes, vai dropar Souls e título do Tolkien Então, é aquela coisa, né Vai demorar bastante pra pegar esses título do Tolkien Porque eles são mais difíceis de dropar do que a Souls E recomendo vocês matarem esses maiorezinhos aqui, né Ele dropa bastante até E também dropa os itens do evento especial de... É, qual é o nome desse evento mesmo? Eu esqueci qual é o nome desse evento em português É, evento de... Verão É, evento de verão Nossa, eu sempre esqueço Não sei por qual motivo Eu esqueci que o nome... Que Summer é verão Eu tava perdido totalmente Mas beleza, vamos lá então Tá, vamos continuar Outra coisa nova que veio É sobre as conquistas As conquistas Elas, anteriormente Eram boas até Mas, tipo Bom, basicamente Eram só umas conquistazinhas Tudo mais Você não iria usar mais pra nada Depois de você pegar as conquistas Mas agora Elas são úteis Sim, elas são muito úteis Elas vão te dar muita coisa boa Só que agora Ficou mais difícil também De pegar elas, né Porque Já que se tornaram mais úteis Então, bora dificultar Eles colocaram Literalmente agora A dificuldade normal E a dificuldade difícil A difícil eu não consegui Nenhum até agora Porque, tipo Basicamente O que fez antes Não contou Então, tanto faz Se você fez alguma coisa antes Você vai ter que fazer Agora, exatamente Então, vamos lá As conquistas normais Primeiramente aqui Skill quality A sua qualidade de skill A minha já tá no máximo aqui Tipo Eu acho que skill quality Provavelmente era Alguma coisa daqui De verdade Eu não faço ideia De qual era Skill quality aqui Eu só liberei aqui Sem talho Tipo Eu nem tentei No caso Eu só ganhei ela Mas Ela ganha Omega luck boost Então, tanto faz De verdade Tipo Ok Um omega luck boost Vários omega luck boost Que eu vou pegar Mas skill quality Eu acho De verdade Que é Por exemplo Qual skill que você tá usando Eu tô usando secret Então, talvez Seja isso Realmente De verdade Eu não posso confirmar Se é isso Mas Deve ser Provavelmente Outra coisa aqui Literalmente Sistema de nível De joias Quanto mais alto O seu nível de joias Mais super bom Você vai ganhar No caso Eu tô aqui Com 13 níveis total O motivo De eu estar com 13 níveis total É eu estar equipando Essas 3 aqui Ah, é claro Eu ganhei isso aqui Tipo No evento diário Que tava tendo Acabou já O evento diário De login Então acabou Sumindo ele Mas No sexto dia Eu acabei ganhando Esse item aqui De 600 800 de power E eu deixei Nível 3 aqui E como vocês podem ver Tá nível 3 aqui Então a minha conquista Tá falando Que eu tô com 13 barra 20 Aqui Eu já completei Essa primeira Deve ser 10 barra 20 Provavelmente É isso aí 10 barra 20 E já tá completo A próxima coisa Seria Acessórios Os acessórios Eu só posso pensar Nisso aqui Por exemplo Eu tô no acessório Nível 11 Então pra você melhorar Ainda mais isso aqui Você tem que pegar Os próximos acessórios Aqui o primeiro Seria desbloquear O acessório nível 5 E o segundo Acessório nível 10 Eu já tava liberando Isso faz tempo Então já tenho liberto E tipo Pra pegar o máximo Aqui você precisa Do acessório nível 30 E pegar o acessório Nível 30 É basicamente Você pegar A capa Final Eu tô achando Deixa eu untar aqui Até 9 18 27 30 É realmente Se você pegar A capa De nível 30 A última capa Você finaliza A missão De pegar Todos os acessórios Então é bem simples Na real É só você ter Muitas e muitas E muitas E muitas Sons E você consegue Completar E com isso Eu ganhei mais Tipo Muito power 90% de power Aqui E aqui Aqui é literalmente O seu talento O seu rank De talento Isso aqui Eu já peguei O máximo No vídeo passado Assim como mostrei Anteriormente Tipo Peguei muito Bostou E deixei 400% E com isso Eu já consegui Todas as conquistas Aqui As conquistas É bem simples Aqui Tipo Ela tá meio Bugada Mas eu acho Que deve ser Pra pegar Ex Em alguma Delas Porque tá Todos falando D- D- Porque aqui Eu já peguei Então bugou Tipo Eu não sei Qual o motivo Mas beleza Deixa eu coletar Aqui É tudo só Superball Tipo Tanto faz De verdade Eu queria Outras coisas Mas Superball É até que legal Tipo Não é das melhores Coisas assim Mas é até que bom Deixa eu mostrar aqui A Superball A Superball Essa aqui Que aumenta em 5% De chance É bom Até de verdade Se eu for Capturar qualquer Personagem comum Agora Se eu usar uma Superball É 100% de chance Garantido de eu pegar Olha isso Eu tô com 95% Se eu usar uma dessas Já é 100% Então com certeza Superball É muito bom Outra coisa também Que eu completei Deixa eu deixar aqui Eu tô falando Que eu completei Alguma coisa Ué Tá falando que eu completei Mas eu não sei nada Que eu completei Será que tinha alguma coisa Ah ok Tem baús Pra você coletar Tá Por essa eu não esperava De verdade Eu não tinha reparado Esses baúzinhos Que dava pra coletar Eu achei que era Das recompensas ali Mas você pode Coletar esses baús Aqui No primeiro baú Você ganha 10 Ultra Ball E aqui você ganha 2 Bunnies E aqui você Vem Attivement Ah tá O título Attivement Expert E Attivement Master Então se você Completar aqui Você vai ganhando As conquistas E aqui É no difícil Bom É realmente difícil Você precisa Fazer Hero Enchant 20 vezes Pra você ganhar O primeiro Sério Hero Enchant 20 vezes Pra ganhar O primeiro Very Easy Você ganha Mais que o Hero Enchant Aí eu descobri Pra quem serve O Hero Enchant Daqui a pouco Eu explico Pra que funciona O próximo coisa É Hero Train To Max Esse aqui não é difícil De verdade Eu já fiz um Hero Train To Max Anteriormente Tipo Eu já até mostrei Em vídeo Que é literal Você pegar aqui Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Calma aí Aqui ó Hero Train Daí você vem Daí você vem aqui Seleciona qualquer Personagem que você Tenha aqui E Ok Vou selecionar o Rengoku aqui Por exemplo Daí você vai precisar No caso Ter os Shards Do mundo dele Ou por exemplo Você ter Tokens Tokens Sério Tokens Eu não sabia Pra que isso servia E eu finalmente Descobri Pra que os Tokens serve É basicamente Você poder fazer Um encantamento Em qualquer Personagem Que você queira Sim Qualquer personagem Esses Tokens Estão muito quebrados De verdade Eu não sabia disso Eu vim aqui No Hero Enchant Clica aqui no Hero E você pode selecionar Qualquer personagem Você tenha Tá aqui 25 É só eu apertar Tokens E eu gasto O meu Tokens Simplesmente isso Tipo Como que eu não percebi Isso antes Agora eu vou ter Um personagem Com Hit 2 No meu time Isso aqui é muito bom Sem dúvidas Porque basicamente Eu só gastei meu Tokens E esse Tokens Eu ganhei de graça Então tá bom até Tá Esse evento agora Evento de verão Bora ver O que que ele faz Bom Basicamente Ele é um evento De tempo de login Você vai ficar aqui Logado no jogo E vai receber Algumas recompensas Esse Summer Tokens Infelizmente Eu não sei dizer Pra vocês Como ele funciona Tipo Eu queria de verdade Saber Mas eu não vi Nada 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 Que o Tokens Funciona Eu acho que eu tenho Que pegar ele Pra depois ver A função dele Mas por enquanto Não dá pra pegar Então já bora pegar Aqui todos os itens Aqui Eu já vou pegar 300 de cada item Ah nossa Falta 100 minutinhos Beleza E outra coisa Que veio também É esse Luck Draw O Luck Draw Dá esse Hogyoku Que eu comprei Eu passei Só pra ter isso Sério Essa coisa é muito quebrada 800 de Power E 800 de Amish Em breve eu vou ter No caso ele Tipo Eu tô fazendo as missões do passe Eu já tô no nível 15 do passe Então eu tô só 5 níveis E eu posso pegar Esse Hogyoku aqui Então tipo Eu tô bem perto Realmente Mas Secret aqui Tá difícil De verdade Eu tô tentando pegar Mas simplesmente Eu não pego De jeito nenhum Harish Hunter Aqui De verdade É muito demorado De fazer Por isso que eu não fiz De novo E esse Open Eggs Aqui tá bugado Então por isso que eu não fiz ainda Tipo Não tem como fazer O Open Eggs De verdade mesmo Eu tentei já De muitas maneiras E simplesmente Ele não conta Pra missão Então vamos lá Vamos conferir Aqui o Craft O que que tem De Craft Ok Tem o Título Token Muito bom Sem dúvida Você pode craftar aqui 100 Título Tokens Por 100 itens de cada Muito bom Gems Pack Gems Pack é bom Porque principalmente Tipo Caso você queira fazer As auras Que veio 10 auras novas Nessa update Você pode pegar aqui 300 Gems Pack E ter a sorte De pegar exatamente O que você precisa Pra ocupar as auras Skill Token De verdade Não compensa Você vai gastar 100 de cada Pra pegar 10 Skill Tokens Esse aqui Defense Ticket Talvez Mas só talvez 3 meses Compensa De verdade 200 itens Pra cada Boss Token Assim como eu disse Anteriormente Não compensa Series Que o Token Já não compensa Imagina o Boss Token Souls 100% De verdade Você ainda precisa Juntar Mais de 3 mil Desses itens Pra pegar souls Não compensa De jeito nenhum A menos você tem Uma farm infinita De boss Daí você pode pegar souls Aqui E rushar logo Seus itens Daí tudo bem Faz sentido até Se você quiser Pegar os seus Itens No caso Ok Esse aqui Compensa Thundersword 180 por Uma espada Sim Compensa Demais Sério Você vai pegar A espada Misterus Do seu mapa Então se você chegar Assim Por exemplo Acabei de liberar O mapa Beleza Vou ali Vou ali no Summer Holiday Posso fazer o craft E craft E grafito logo O item Da espada Eu já vou ter Uma espada Muito quebrada Ou se quiser Por exemplo Pegar o boss Ok 900 por um boss É meio complicado Mas se quiser Pode sim pegar Gemstone Gemspec Com certeza Compensa É 300% Então sim Vale a pena E o Omega Lucky Boost Esse Omega Lucky Boost Ele é muito Raro Mesmo De pegar Então sim Eu acho Que ele compensa Sim Mesmo ele sendo 200% O Omega Lucky Boost Compensa você usar Eu usei o Omega Lucky Boost E peguei duas cicluras Eu ainda peguei uma cicluras Com duas estrelas Então eu não posso Falar que ele não compensa Porque ele realmente É muito bom De verdade Ok Eu acho que é basicamente isso Não tem muito mais O que mostrar Tipo Literalmente As coisas que vem do evento É muito bom Sem dúvidas Mas ainda sim É bem simples De explicar É eu falando Que é bem simples De explicar Mas tipo Demorei um monte Para explicar Mas basicamente É assim que funciona E também As 10 novas auras Só que eu ainda Não tinha chegado Nas auras finais Então né Tanto faz Não tem como Eu mostrar As 10 novas auras Infelizmente Então deixa eu pegar Aqui a minha próxima aura Já Minha próxima aura É Justice Eu tava com Estes dois Então já bora Pegar a Justice Beleza Peguei a Justice Deixa eu mostrar Aqui pra vocês É um círculo Douradinho Beleza Muito bonitinho Até Vamos ver a próxima aura Aqui Justice 2 Vai pra 200% Power Já tenho tudo Aqui Beleza Vamos lá Então vamos pegar Aqui Ó legal Essa aqui é Meio roxinha Um pouco Diferenciada Beleza Beleza Deixa eu ver a próxima Endros Ah essa Endros Eu não tenho As laranjas É aí Complica né Tipo Eu queria de verdade Pegar Mas eu não tenho As laranjas Eu poderia fazer Um craft aqui Ah já vou fazer Craft né Tipo Vai que eu tenha sorte Pegar essa laranjinha Essa coisa aqui de craft Compensa demais Com certeza eu vou usar Isso bastante Pra craftar essas runas Porque tipo Runa é bem demorado Realmente pegar E eu preciso das auras Ó como vocês puderam ver Foi quase que eu peguei aqui Deixa eu até esperar Esses dois minutinhos Eu volto aqui com vocês Daqui a pouco Vou literal Esperar só pra pegar Esse craft ali Ok Vamos lá Pronto Deu os dois minutinhos Então já bora pegar Esses martelinhos aqui E bora fazer o craft Assim como eu disse Anteriormente Esse aqui é a coisa Que mais compensa É mas o craft O craft sumiu Ué O que tá acontecendo aqui Ah tá Voltou Aqui embaixo Beleza Deixa eu craftar Então os dois aqui Beleza Assim como vocês puderam ver Craftei tudo De james pack Que vale com certeza Muito a pena Então se vocês não quiserem James pack Se já tiver com a aura No máximo Dá pra pegar outras coisas sim Mas eu prefiro Pra mim No meu caso James pack Porque eu preciso Bastante Já que veio Dez auras novas Então eu tô muito Atrasado em aura Então bora lá Vamos pegar Endurance 1 Deixa eu ver Como que a aura Funciona de Endurance Ué Cadê a aura de Endurance Deixa eu aumentar Ok O gráfico já tá no máximo É Simplesmente a aura de Endurance Não existe né Tipo É Eu acho que não existe não Beleza Vamos lá então Vamos pegar Endurance 2 Endurance 2 Ah ok Agora apareceu Beleza Achei que não tava aparecendo Até Ah Bem bonitinho Até Tem uns dragõezinhos Aqui no meio Parece Não sei se é dragões Ou não é Beleza Beleza Ok Do nada Do nada Só o Roblox atualizando Ok Voltamos a atualização Do Roblox Então bora dar uma olhada Na próxima hora Quanto que é Tá Ela tá pedindo de novo Só da laranja Que que é isso Tô pedindo muita laranja Eu não tenho tanta laranja assim não Acabei de gastar tudo Minhas laranjas E querem de novo Mais laranjas Pro Endurance 3 E como vocês puderam ver Minha força aumentou bastante Que eu tô ganhando aqui Porque basicamente Eu não tinha upado muita aura Então sim Quanto mais você ganha Mais tipo Fica melhor pra upar Né Afinal É Faz sentido até Tipo Afinal você vai ganhando mais E vai ganhando mais Multiplicador E vai aumentando a quantidade Uma coisa que seria boa Sem dúvidas É eu tentar pegar mais James Pack aqui Tipo Isso aqui tá bem fácil de pegar É só você ficar derrotando Os especiais Mas derrotar especial Demora aí Tipo Ele não é garantido Que vai dropar Aquele item Ok Ele dá uma chance Bem grande Como vocês puderam ver Tem que ir spamando aqui De tanto item Que eu dropo Mas ainda assim Eu não faço aqueles bugs Que o pessoal faz Tipo Muita gente fica fazendo bug De spawnar o personagem Infinitamente Daí eles só ficam parados E pronto Deixou lá Daí vai ficar farmando Mas se você faz o bug Tudo bem Você pode fazer aí Daí você vai formar Com muita certeza Mas se você não faz o bug Aí é só você ficar Tipo Derrotando os NPCs E reentrando nos mapas Porque sempre os NPCs assim Vai eles ficar respawnando Então você vai poder ficar Sempre derrotando Os especiais E ele tem em todos os mapas Então vai passando Em todos os mapas aí E derrotando Todos o máximo Que você conseguir Porque daí você vai ganhar Com certeza Muitos itens aqui Como vocês puderam ver Só fiquei alguns segundinhos E já ganhei nove Tipo Eu já tô com nove itens de cada Então simplesmente É fácil de pegar Sim Desse coisa de evento Mas ainda assim Demorado É fácil mas demorado É até estranho dizer isso Mas bom É basicamente isso Espero de verdade Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like aí Se inscreve no canal E eu vejo vocês aqui No próximo vídeo Se inscreve no canal Basicamente Eu não vou fazer nada Mais nesse vídeo Tipo mostrando evolução Porque dessa vez Sim Eu vou evoluir off Eu não consigo mais Gravar Tipo Exatamente tudo Que eu faço aqui Porque é muito complicado Se eu for fazer isso Eu não vou passar desse mapa Nunca Então sim Eu vou passar aqui O mapa Tudo mais Eu posso mostrar pra vocês Quando eu chegar no próximo mapa Mas basicamente Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Pegando cada personagem Aqui do mapa Porque basicamente Isso é muito demorado Se eu ficar atrasando assim Eu não vou conseguir passar E acompanhar o update Nunca realmente Porque tipo Os mapas Estão cada vez mais difíceis Quanto mais que eu faça o mapa Mais difícil eu fico Mas é basicamente isso Espero de verdade Se vocês tenham gostado E não se esqueçam do sorteio Que vocês vão estar fazendo Quando nós batermos 6 mil inscritos Pra você participar É bem simples Você apenas precisa Estar na loja Patrocinadora do canal Que vende robux Muito barato E também Na discord Oficial do canal Então é basicamente isso Espero de verdade Se vocês tenham gostado Falou E foi Até a próxima Pessoal Até a minha